Galiléia Humilde, manso, profeta Isaías bem antes falou Que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou Santo Galiléu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Este Galiléu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação Que era o Messias não acreditaram porque era pobre e trabalhador Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor Santo Galiléu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Muitas contas tenho eu com o Senhor Eu muito devo a Jesus Salvador Se pagar não posso o seu grande amor Vou viver cantando em seu louvor Como pagar-te Senhor? Como pagar-te Senhor? Não tenho fortuna e riqueza Que tenha valor Meu coração Todo o meu ser Consagro-te mestre querido Todo o meu viver De minha vida farei o altar Um templo santo em meu coração A minha oferta aceitará Neste templo será tua habitação Como pagar-te Senhor? Como pagar-te Senhor? Não tenho fortuna e riqueza Que tenha valor Meu coração Todo o meu ser Consagro-te, mestre querido Todo o meu viver No sexto mês foi o anjo Gabriel A uma cidade chamada Nazaré A uma virgem que estava desposada Casada com varã, cujo nome era José Chegando o anjo onde ela estava O nome da virgem era Maria O anjo disse, salve a graciada E entregou a mensagem que do céu ele trazia Pois tu, Maria, serás a portadora Darás a luz ao que é verdadeira luz E o seu nome será tão glorioso Salvador e Redentor e se chamará Jesus E ele há de ser anunciado Por entre todas as tribos e nações Pra salvação de todo aquele que crer É só virar Jesus e confiar de coração A uma virgem que não se chamará Jesus E ele há de ser anunciado 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 Há um dia inesquecível Bem gravado em minha mente É o dia em que fui salva E tornei-me uma crente Os anjos fizeram festa Por minha alma convertida E meu nome foi escrito Por Jesus no livro da vida Não é um sonho Eu irei morar nos céus Já sou nova criatura Eu já sou filha de Deus É a Bíblia Quem me diz que já tenho uma morada Num país maravilhoso Onde a dor não tem entrada Lá as ruas são de ouro Há um rio de cristal Já contembro pela fé Meu país celestial Não é um sonho Eu irei morar nos céus Já sou nova criatura Eu já sou filha de Deus Eu já sou filha de Deus Descerá da sua glória Jesus Cristo Redentor Levará suas joias Para o reino de esplendor Destas joias preciosas Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes Bem polidas, cintilantes Ele as conservará Sempre belas e brilhantes Bem polidas, cintilantes Ele as conservará Somos joias preciosas Joias de grande valor Revestidas de pureza E polidas com amor Já estamos aguardando A volta do Senhor Para buscar os escolhidos Suas joias preciosas Que no seu sangue lavou Para buscar os escolhidos Suas joias preciosas Que no seu sangue lavou A volta do Senhor E min sinônio E minhas paga Na manjedoura em Belém Jesus nasceu Uma estrela com esplendor apareceu E os reimagos vieram de longe pela visão que apareceu Vieram louvar e adorar o Filho de Deus Jesus menino na sinagoga já ensinava O evangelho de salvação ele apregoava Esta missão que o Pai me deu foi de ajudar O que se perdeu não aceitaram Foi rejeitado pelo povo seu De um a um os doze apóstolos conquistou Em companhia de sua jornada ele convidou Por toda a morte que o mestre ia Para os seus discípulos sempre o seguiam Pregando o evangelho de salvação que o Pai mandou Jesus falando com seus discípulos disse assim Todo poder nos céus e na terra foi dado a mim Curava infernos onde passava O cego via, o coxo andava E para os pobres a salvação ele anunciava No jardim do Getsemane Jesus orava Em aflição com o Pai ele conversava E dos seus olhos lágrimas caíam Suor de sangue pelo chão Rolava por meus pecados Que como espada lhe transpassava Os inimigos vieram prender o mestre amoroso E no sinédrio foi condenado como criminoso Pelo caminho chamado Golgotha A cruz pesada teve que arrastar Foi crucificado, derramou seu sangue para nos salvar Bispo expirou, mas raiou a aurora de um novo dia O céu agora já faz em festa de alegria O seu secundro vazio ficou Quando a grande pedra dali colou Meu Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou A cruz pesada do Itas U.S. Pai pelas É uma doutora de arte de alegria Ouça éAA Cidade forte e valente Ao mundo vamos levar O Evangelho de Jesus Cristo Muitas almas pra Ele ganhar Cidade forte e valente Com fé em Jesus Ao mundo que está perdido Levemos de Cristo a luz Mocidade as almas perecem Por não ter um Salvador Nós que já temos a Cristo Anunciemos o Seu amor Mocidade avante com fé em Jesus Ao mundo que está perdido Levemos de Cristo a luz Mocidade enquanto é dia Vamos com a dor lutar A noite nunca tem fim Vamos agora trabalhar Mocidade avante com fé em Jesus Mocidade avante com fé em Jesus Certa noite em meu leito repousava Em sonho no paraíso me encontrei Junto com anjos cantando Que alegria Por visitar o palácio do meu rei Sonhei com o paraíso celeste Maravilhoso como não há igual Quisera continuar sonhando Com a beleza da glória celestial Vi as moradas dos santos remidos Que Jesus prometeu preparar Já estão prontas Aguardando a chegada Daqueles que a Cristo aceitar Sonhei com o paraíso celeste Sonhei com o paraíso celeste Maravilhoso como não há igual Quisera continuar sonhando Com a beleza da glória celestial Música Música Amém. Senhor, conserta minha rede, eu quero ser um pescador, pescador que não apanha as peixes, tu precisas do Senhor. Música Os peixes escapam da rede, por um cordão que arrebentou, consertemos irmãos nossas redes, na presença do Senhor. Música 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 Pecador errante, vive sofrendo sem consolação, tua alma aflita gemendo e chorando almeja perdão. Música Todos teus pecados trazem agonia ao teu coração, serão perdoados com Deus novamente terás comunhão. Música 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 Nas horas amargas, que nos lembramos que Deus é amor, refúgio eterno, mão protetora e pai criador. Música Música Quando nosso pranto transforma alegria em tristeza e dor, somente Jesus pode consolar com sua graça e amor. Música Como é bom, oh como é bom, estar aflita e consola encontrar. Música Se queres ter paz e sossego, precisas amigo, a Jesus aceitar. Música 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 Pecador Música Jesus está chamando, com imenso amor, a todo está esperando, vem sem muito tardar. Música Porque estás duvidando, ele anseia tua alma salvar, corre vem te entregar, sim vem te entregar. Música Ao bondoso Jesus, não deves mais demorar, pois terás um caminho de luz. Música Salvador, concede o teu perdão, ó grande dominador, purifica este coração. Música Queimo e negro está, cansado e com grande dor, só tu alívio darás, e tua paz receberás. Sim vem te entregar, ao bondoso Jesus, não deves mais demorar, pois terás um caminho de luz. Música 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 A Bíblia sagrada é, na verdade a palavra de Deus. É ela que nos ensina, é ela que nos ensina, o caminho que vai para o céu. O Espírito Divino, aos discípulos de Jesus, inspirou o Santo Livro, para mostrar-nos a luz. Música Na Bíblia eu aprendi, que Jesus foi preparar. Música 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 Leia a Bíblia sagrada, o livro de grande poder. Música 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 Música